Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 139 da terceira aplicação do Enem em 2016, a prova PPL. Galera, se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha. E se não forem inscritos ainda, pessoal, agora nós estamos com vídeo todos os dias até o final da resolução dessa prova aqui. E não esquece de compartilhar com seus colegas também que estão estudando para o Enem que esse material aqui é bem interessante. Vamos lá para a questão 139, então, pessoal. A prefeitura de uma cidade detectou que as galerias pluviais, que possuem seção transversal na forma de um quadrado de lado 2 metros, são insuficientes para comportar o escoamento da água em caso de enchente. Então vamos parar de ler por aqui e já tem informação para a gente montar a nossa resolução. Então a gente tem dutos em que passam água da chuva e esses dutos possuem seção transversal na forma de um quadrado. Então olha só como é que é o nosso duto, o nosso cano por onde passa essa água. É mais ou menos assim, né? Ficou meio torto aqui, tinha que ser mais assim. Mas olha só, uma seção transversal é quando a gente corta o nosso cano aqui, cortando ele a gente vai ter esse formato aqui. Então isso aqui é um quadrado de lado 2 metros. Então tem 2 metros aqui, 2 metros aqui, 2 metros aqui e 2 metros aqui. Ao mesmo tempo que a gente chama esse corte que a gente faz em qualquer lugar aqui, imagina que isso aqui é um pão, né? Quando a gente corta e olha para o pão ali, isso é seção transversal. Já que esse nome é seção transversal, a área desse quadrado aqui é chamada de área transversal. Então vamos colocar aqui, a área transversal desse quadrado aqui, de lado 2, é 2 ao quadrado. Então a área transversal desse duto aqui, 2 ao quadrado, é 4 e como estamos falando de metros, então é metros quadrados. Beleza, já temos algumas informações aqui, vamos continuar lendo de onde a gente parou. Então não comporta mais o escoamento da água porque está muito pequeno. Por essa razão, essas galerias foram reformadas e passaram a ter seções quadradas de lado igual ao dobro da anterior. Então vamos parar aqui um pouquinho e vamos desenhar as novas galerias. Se antes tinha 2 metros e agora tem o dobro, o dobro de 2 é 4. Então a gente vai ter uma galeria um pouco maior aqui, vou tentar desenhar um pouquinho melhor. Agora essa galeria onde a água vai escoar por aqui, isso aqui é um cano, ela tem lado agora 4 metros. Tem o lado igual ao dobro da anterior. Então qual a nova área transversal? Vamos calcular aqui do lado. A área transversal, que é a área desse quadrado aqui, vai ser 4 ao quadrado. Lado ao quadrado, lado 4, 4 ao quadrado. Então a área transversal, 4 ao quadrado é 16, 16 metros quadrados. Vamos continuar lendo agora. Permitindo uma vazão de 400 metros cúbicos por segundo. Então galera, nessa nova galeria, quando a água passa aqui pelo meio, a gente consegue uma vazão de 400 metros por segundo. metro cúbico, esqueci de falar, né? 400 metros cúbicos por segundo, é o que ele falou aqui. Vou continuar lendo. O cálculo da vazão V em metros cúbicos por segundo é dado pelo produto entre a área por onde passa a água, que é a área transversal, e a velocidade da água em metros por segundo. Galera, o enunciado nos deu a fórmula. Ele não precisava ter dado, a gente podia deduzir essa fórmula aqui, mas ele nos deu. Ele está dizendo que a vazão que a gente tem num duto desses é igual à área por onde ele está passando, que a gente já sabe, é a área transversal, multiplicado, ele falou que é um produto, né? multiplicado pela velocidade, que eu vou chamar de V minúsculo. Aqui é vazão, V maiúsculo, e aqui é velocidade em metros por segundo. Deixa aqui essa formuleta, vamos ver o que ele pede, ó. Supondo que a velocidade da água não se alterou, então a velocidade da água nessas duas galerias, na antiga e na nova, é a mesma. A velocidade não se alterou. Qual era a vazão máxima nas galerias antes das reformas? Então ele quer saber a vazão nessa galeria aqui. Como é que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar essa fórmula aqui e vou aplicar na nova galeria. Por quê? Porque na nova galeria eu sei a área transversal, está aqui, ó. Eu sei a vazão, está aqui. Daí eu vou descobrir a velocidade. Vamos lá, vamos colocar então os valores aqui, ó. Vazão 400 é igual à área transversal 16 vezes a velocidade. Eu quero descobrir a velocidade. Então esse 16 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 400 sobre 16 é igual à velocidade. Ou posso botar aqui, né? A velocidade igual a isso aqui. Essa divisão aqui eu não preciso fazer continha aqui do lado. Por quê, galera? Porque aqui dá para a gente simplificar por 4 de cabeça, né? Eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo, que vai dar 100 sobre 4. Agora 100 sobre 4 eu faço de cabeça. Dá 25. Então o que é isso aqui? É a velocidade em metros por segundo. Então olha aqui, ó. Na nova galeria, para ter essa vazão aqui, a velocidade é igual a 25 metros por segundo. Mas o próprio enunciado falou que nas duas situações a velocidade é a mesma. Então nessa aqui, a velocidade continua sendo 25 metros por segundo na primeira situação, na situação antiga, né? E agora a gente tem que encontrar a vazão, que é o que ele quer. A vazão nessa galeria aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa fórmula aqui de novo. Mas agora com as informações dessa galeria aqui. Vamos lá então, ó. Vazão é o que eu quero descobrir. Deixo aqui. É igual a área transversal, que é 4, vezes a velocidade, que agora eu sei, é 25. Então a vazão é igual a 4, vezes 25, vai dar 100. 100 o que? Metro cúbico por segundo. E é exatamente isso que o enunciado está querendo e o gabarito é a letra Charlie. Galera, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de apertar o joinha embaixo. E não esqueçam também de compartilhar com seus colegas, que estão estudando para o Enem também. Esse material aqui é bastante interessante para a gente se preparar para uma próxima prova do Enem. E se não forem inscritos ainda, pessoal, inscrevam-se. Agora a gente vai ter vídeos todos os dias, até terminar a resolução dessa prova aqui. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima!